Música Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes Hoje eu Ivani, eu Miria, tudo bem Miria? Tudo bem E nós falamos do nosso trabalho que acontece todas as segundas-feiras às oito da noite na rua Força Pública 268, em Santana mesmo E para quem quiser conhecer o nosso trabalho, vão lá com um animalzinho, sem animalzinho, não tem problema E nós vamos atender da mesma maneira com todo carinho, todos seremos muito bem recebidos E se vocês quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho, conhecer sobre o Espirito Olhado dos Animais é só entrar no nosso site marcelbenedete.com E pode seguir a gente também no Face, marcelbenedete.com O Face é o grupo Irmãos Animais Marcel Benedete Mas se você entrar no Brasil Benedete, você consegue Vai dar E a gente fala também, a gente agradece a toda a equipe Web Luz, que sempre nos tratou com muito carinho E que está nos dando essa oportunidade de poder ajudar a esclarecer esse assunto que não deveria, mas era um pouco polêmico Que é a espiritualidade dos animais Então, à medida que os programas forem transcorrendo, nós vamos tentando esclarecer os pontos mais críticos Que criam maiores dúvidas E hoje é um deles, né Miriam? Com certeza Existe uma teoria inventada por espiritualistas Falo espiritualistas porque não é um conceito espírita E nós relembramos que o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec Então, o único Espiritismo real é o de Allan Kardec Isso é uma teoria criada por espiritualistas, mas não existe absolutamente nada sobre esse assunto Dentro da codificação Que é a teoria de alma-grupo, né Miriam? Então, a gente define o que é essa teoria Essa teoria diz o seguinte Que a alma do animal não evolui E volta para o todo coletivo Ou seja, o animal, a alma do animal faz parte De um todo coletivo Quando eles vão reencarnar, essa alma do todo se subdivide em vários pedacinhos O que é cada animal encarnado aqui na Terra E quando eles desencarnam, retornam novamente para esse todo coletivo E nós vamos, com poucas palavras E Kardec é claro em relação a isso Nós vamos conseguir esclarecer que essa teoria dentro do Espiritismo não existe Na verdade, até hoje me perguntam de onde surgiu isso Porque até agora eu não encontrei no livro dos Espíritos Ou em qualquer obra de Allan Kardec Dizendo ou definindo que é uma grupo Eu não entendo de onde certos Espíritos tiraram isso Isso é a minha teoria também Uma teoria particular que não tem nada a ver com os Espíritos Tudo que se fala em respeito da doutrina Que está equivocado em relação à doutrina espírita A gente vai ver que faz parte do nosso orgulho e da nossa vaidade Se nós admitirmos que os animais têm alma Que a alma quando desencarna se torna espírito E que eles têm espírito sim Em vários livros espíritas, da literatura espírita se fala sobre isso O primeiro que se falou sobre isso, fora a doutrina, que a doutrina também fala O livro Nosso Lar, que ele relata Tudo, as carruagens chegando Com os cavalos na frente, com cachorros As aves Animais trabalhando, inclusive no umbral, ajudando E o Espírito Eu lembro que era um Espírito, uma mulher, não me lembro o nome Explicando a André Luiz Que os animais eram ótimos ajudantes nos serviços do umbral, inclusive Então nós percebemos, Miriam, que na verdade existe uma grande teimosia Uma falta de conhecimento da doutrina em se falar a respeito disso Com certeza É muito difícil você aceitar que um dia você já estagiou na fase animal Eu sempre bato nessa tecla Nós somos todos espíritos Se nós nos enxergássemos como espírito, que diz bem claro a doutrina espírita Do átomo ao arcanjo Somos espíritos, somente em estágios diferentes O gênio nunca, como diz Na doutrina espírita O gênio nunca se envergonhou de ter sido um feto um dia Então, para ser gênio, você teve que aprender a escrever e ler Então, como se comparar a escolas Nós estamos assim Como no primeiro ano aprendendo Até a gente chegar a PHD, nem doutorada, PHD hoje Então, por que essa teimosia? Aí realmente a gente, inclusive no livro dos espíritos, fala que nós ainda somos muito Orgoístas e orgulhosas E nós não temos inteligência suficiente para entender a Deus ainda Não, e a gente vê que, mesmo depois de Allan Kardec, León Denis, que foi maravilhoso Ernesto Bozzano Tantos espíritos que passaram por aqui, conceituadíssimos, falam a mesma coisa Tem uma frase do León Denis, que a gente considera, parece um poeta Que ele fala, ele define a alma de uma maneira poética maravilhosa Que ele fala que A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem É o mesmo espírito passando por essas fases E à medida que vão evoluindo, vão adquirindo os corpos evoluídos também Então, e os espíritos são claros a respeito de alma-grupo Dizendo que não existem No capítulo 2 do livro dos espíritos Que é a encarnação dos espíritos No item 1, Objetivo da Encarnação Kardec pergunta Que pensar da teoria da alma Subdividido em tantas partes Quanto são os músculos E presidindo assim a cada uma das funções do corpo Olha a parte da resposta dos espíritos Dissemos que o espírito é indivisível Ele depois completa com um outro comentário Dizendo que o que retorna por todo é o fluido vital E o fluido vital realmente retorna por todo O espírito, a alma não Lembrando que o fluido vital que dá energia ao corpo físico Sem fluido vital não tem corpo, né? É E se você fosse, quando a gente começa lá na primeira questão, né? Do livro dos espíritos, que é Deus E quando ele define Deus, unipotente Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Soberanamente justo Isso seria justiça? Não seria um Deus justo Como que ele pega e divide e depois todos voltam? Porque nessa teoria, eles se subdividem Uns podem ter uma vida boa e outros podem sofrer muito Depois eles voltam Aqueles que sofreram muito vão passar os ensinamentos Para quem viveu na vida boa Isso é justiça? Não é justiça E Deus, ele estaria agraciando um e outros não? Isso não seria Deus Então, acho que já esqueceu a primeira parte A primeira pergunta, o que é Deus, né? Não, exatamente E a gente, nós esquecemos Nós espíritas A gente vai sempre repetir, repetir, repetir O que uma hora entra Para nós e para os outros também, né? Da necessidade do estudo constante da doutrina espírita Um grande espírita que nós tivemos Além do Chico Coincidentemente ou não Eram extremamente amigos Que era o Herculano Pires Dizia Que nós, aqui na Terra Somos todos aprendizes Um mestrado só no plano espiritual Não adianta a pessoa fazer o curso de doutrina Mas depois nunca mais olhar Para nenhum livro espírita A gente esquece Não tem como E a cada vez que a gente vai lendo a doutrina Ele sempre dizia Que a cada vez que ele lia a doutrina Ele ia percebendo Que ele não tinha visto uma questão importante Na leitura anterior Então é muito importante Que a gente tenha essa consciência A doutrina espírita é uma doutrina que exige estudo Que existe bom senso Existe seriedade Para que não se saia Hoje em dia falando tantas bobagens Como a gente escuta E saber De separar o que é material O que é espiritual Porque às vezes a gente vive tanta vida material Que a gente acaba esquecendo a vida espiritual E mesmo que a gente fale Que estudou tanta doutrina A gente deixa que a vida material fale mais alto E o nosso orgulho principalmente Porque você ser espírita Não adianta você ser espírita Palestrante Conhecido Se você realmente não pratica caridade Não respeita o outro E principalmente a opinião do outro E ainda critica E a gente percebe, né Miriam Que dentro do espiritismo Há tanta controvérsia O que não deveria haver Porque o assunto animal está lá Dentro do livro dos espíritos No livro dos médios Do céu e do inferno Em todos os livros Logo na primeira revista espírita A gente relembra A revista espírita São todas as experiências de Kardec Que ele colocou no papel E acabou se formando A revista espírita E saia todo mês Na época de Kardec Então assim Na minha opinião Minha modesta opinião Por respeito A essa doutrina E a esse homem Que esteve aqui entre nós E que deixou esse Essa doutrina maravilhosa Consoladora Para nós Vamos pelo menos Nos dedicar ao estudo Nos dedicar A pelo menos Tentar entender E não Saindo como o professor E o professor Colano Dizia como novidadeiros Vindo trazer coisas novas Se não estão de acordo Com a doutrina Trazendo a nossa opinião pessoal Que muitas vezes Não está de acordo Com a doutrina E nós não percebemos Que nós somos tão orgulhosos Que não continuamos Estudando doutrina Então a gente deve Ter respeito a esse homem Que alguns contestam Mas está lá Ele era médico Pedagogo E que fez essa Kardec era um cientista Ele em nenhum momento Usou O conhecimento pessoal Ele se ateve A codificar a doutrina E não mudou em nada O que os espíritos Responderam a ele Até as broncas Que os espíritos davam Ele não mudou Ou seja Então nós devemos Esse respeito a ele De pelo menos Tentar estudar um pouco mais E mais pra frente No mesmo livro Dos espíritos Falando Também Continua Parece que estava adivinhando Que ia ter problema E eles continuam Afirmando a mesma coisa Várias e várias vezes No capítulo Os três reinos No item Os animais e o homem Na questão 598 Kardec pergunta assim A alma dos animais Conserva após a morte Sua individualidade E a consciência de si mesma? Resposta dos espíritos Sua individualidade sim Mas não a consciência de si mesma Mais uma vez ele afirma Ele mantém a individualidade Mas não a consciência Lembrando que a gente Sempre fala isso A consciência de si mesmo Vai depender do estágio Que esse espírito Está na fase animal A partir das aves Eles já têm Consciência de si mesmo Tanto é que eles são Depois a pergunta fala Que eles são encaminhados Esse quase que imediatamente Mas na verdade Eles são encaminhados Pra onde Se eles precisam Reencarnar ou não A gente não sabe Mas eles são encaminhados Ao grupo de espíritos Responsáveis por eles Sem dúvida E aí vai definir Vai de acordo com a evolução De cada espírito Por serem indivíduos Cada um tem uma história Cada um tem uma evolução Eles vão ser encaminhados Ou pra estudo Ou pra tratamento Estudo não Porque eles ainda estão estudando Mas ou pra tratamento Principalmente Vai poder conviver Dentro do plano espiritual Que algumas pessoas ainda dizem Que os animais Não estão no plano espiritual Mas existem animais No plano espiritual Eles entram em contato Assim Com o plano espiritual Alguns animais Dependendo da fase Que eles estão Como os insetos Por exemplo Eles não vão ter contato Com os outros Humanos Porque não tem necessidade Eles precisam reencarnar Imediatamente Eles reencarnam Imediatamente Exatamente Então a gente precisa Ter essa consciência De ver Que assim como nós Dentro da fase de humanidade Cada um de nós Tem uma evolução Alguns a gente vê Principalmente Em sessão de desobsessão São encaminhados Às vezes Os próprios espíritos Encaminham Para uma reencarnação compulsória Ou seja Não tem direito a escolha Outros Aceitam uma ajuda Vão para as escolas Do espaço Vão estudar um pouco mais Vão trabalhar Às vezes Muitos espíritos Vão trabalhar Em casas espíritas Então cada um segue Um caminho diferente Então entra a animalidade Na fase de animalidade Porque a gente está nela também Também Porque nós somos encarados Como animais ainda E dentro da ciência também Então nessa fase De animalidade A gente vê Tem várias fases evolutivas Dentre os animais A gente vê Um cachorrinho Ele é mais estourado É encrenqueiro O outro é super bonzinho A evolução de um inseto Está muito aquém Da evolução de um cachorro Diferente E mostra Eu falo Só quem não tem um animal Ou teve vários animais Sabe que é individualidade Quando você tem vários animais Ou mesmo que você tenha um De cada vez Você vai perceber Que cada animal é diferente Quando você está na ninhada Você já vê essa diferença E o que a gente até citou Por exemplo Um pastor alemão Nem sempre O cão da raça Pastor alemão Nem sempre vai poder Por exemplo Trabalhar na polícia militar Ou ser farejador Porque ele não tem Essa característica Ele é medroso Ele não tem A mesma coisa Um labrador Ou um pastor Ele não vai poder Ter a característica De ajudar Por exemplo Um deficiente visual Porque ele não tem Essa característica Ou mesmo dentro Da terapia animal Nem todos os animais São classificados Para poder ajudar Na terapia animal Onde você vai levar O animal Até a cama No leito Do paciente Onde assim Ela vai ver crianças Ela vai puxar o rabo Então esse animal Precisa ser tranquilo Então E os vira-latas então Que são totalmente Diferentes um do outro Uns são mais inteligentes Outros não E os vira-latas Eles têm uma experiência Muito maior Por eles viverem Muitos conviveram na rua E por ser várias raças Misturado Então eles têm Uma individualidade Cada um é individual Então Ser indivíduo é individual Então assim Você vê a característica De cada um Então não tem como você falar Que são Uma única alma Que não é Mostrando cada vez mais Que não é uma classificação espírita Não existe isso No livro dos espíritos Então a gente chega A conclusão Que a doutrina espírita É uma doutrina de raciocínio De bom senso E de estudo Não dá para parar nunca Porque senão Nós corremos o risco De depois termos De responder Por passarmos equivocadamente Uma coisa o espírito tem Uma maior responsabilidade Por quê? Porque nós temos Ao nosso dispor aí Toda a quantificação Com as verdades espíritas Então nós temos Uma maior responsabilidade De passar Com maior responsabilidade Também O que aprendemos Dentro da Doutrina espírita Dentro da quantificação E a gente lembra Que Novamente Que cada um Tem uma fase evolutiva Diferente Tem uma evolução Diferente Então claro Que cada um Vai ser tratado De uma maneira Diferente Os espíritos Que cuidam Dos animais Vão tratar De cada um Desses espíritos De uma maneira Diferente Nós lembramos Que as câmeras Que nem provaram Que na pedra Tem alma E é uma alma Não são várias E são os russos Tentando provar E isso Para quem tiver Interesse É um livro Científico Que é Experiências Psíquicas Por trás da Cortina de Ferro Que Onde os russos Tentando provar Que o espiritismo Era uma farsa O que eles conseguiram Fazer Era provar Ao contrário Que realmente existia E nesse livro Conta que Foi fotografado Pelas câmeras Kirin Uma aura azul Em torno da pedra Ou seja Provando O que Kardec Já dizia Que o espírito Evolui Do átomo Ao arcanjo E em cada um É um espírito Diferente Ou seja Várias Nós citamos aqui Dois pontos Do livro dos espíritos Mas em Márias passagens Do próprio livro Dos espíritos Em outros livros Da codificação Diz a mesma coisa São individuais Não existe Há uma grupo Dentro da doutrina espírita Não existe essa classificação É que eu não falei aqui Mas um pouco mais abaixo Na mesma questão 140 Os espíritos São tão claros Que ele fala Que quem acredita Nessa teoria Está na ignorância Total Do desconhecimento Total Não só dos espíritos Mas Desconhecimento De Deus Também E a gente percebe Dentro do Espiritismo Que Os próprios espíritos Têm uma certa dificuldade De aceitar Porque isso Acaba Lidando com Nosso orgulho E com a nossa vaidade Se aceitarmos A individualidade dos animais A espiritualidade dos animais Nós vamos ter que tratar A eles com mais respeito E com mais consideração Menina E hoje o mundo Está mudando muito Então hoje Hoje se cobra mais Em relação Ao respeito aos animais Ao amor Ao maus tratos Cobrando os maus tratos Porque assim Quem O Chico mesmo Quem nunca amou o animal Não pode amar ninguém Não dá para você amar Só a sua espécie Entre aspas Sem amar o outro Então isso não é Caridade Isso não é amor Não foi isso que Jesus ensinou A gente esquece da máxima Do espiritismo Que A gente não pode Amar o outro Sem amar a si mesmo E nem E temos que amar o próximo E o próximo É tudo que tem vida E a gente deixa Essa mensagem aí Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Até a próxima E até a próxima E até a próxima